Especialistas apontam que o uso do blockchain para além da cripto é a grande aposta tecnológica para o futuro. Será? Entenda agora. O que o Banco Central representa para mitigar os riscos é um esforço bastante interessante, que está fundamentado não só nos anúncios, a gente vê pipocando, mas está fundamentado ali meio que um projeto do BIS, um projeto de futuro para o sistema financeiro, é bem legal. É, porque o que ele está tentando fazer na prática é ressignificar o papel dos bancos centrais. Quando você fala dessas novas capacidades tecnológicas, ele quer recolocar o Banco Central no meio dessa discussão. Porque hoje, quando a gente fala dessas tecnologias, a gente está falando algo que está ad hoc, está separado do sistema financeiro tradicional, consequentemente separado do órgão regulador. E mesmo o que a gente viu, por exemplo, do DeFi ano passado, é uma lógica que estava bem separada do sistema financeiro tradicional, embora começando a ter inserções. Então, a gente está num cenário onde você tem inserções entre o sistema financeiro tradicional e uma falta de regulação. Então, para o BIS, para a maioria dos bancos centrais, esse não é o melhor caminho, não é a melhor situação, ele perde visibilidade, perde controle monetário. Então, ele começa a ressignificar. E ele faz isso por dois caminhos, tanto por um lado dos próprios bancos centrais como operadores de infraestrutura, e a lógica do Pix, como você está falando, é um pouco essa, mas também no papel de supervisão e regulamentação dos bancos comerciais. Então, a ideia é que agora sim os bancos centrais vão estar mais bem posicionados para ser o centro dessa difusão de tecnologia dentro do sistema, não só de pagamentos, mas de uma maneira geral do sistema financeiro. E aí você vai ver pelos ângulos diferentes, os níveis atacadistas, varedistas, transfronteriços. A gente falou muito sobre pagamentos internacionais aqui nos últimos cashless, porque é uma coisa, parece que de fato é o último ponto, e aí sendo redundante a última fronteira, os pagamentos imediatos, eles já estão sendo bem utilizados em alguns lugares do mundo. A Índia tem o caso clássico da UPI, a gente tem o caso clássico do Pix, e os pagamentos internacionais começaram a ser o foco agora das discussões. Mas você tentando entender como é que o Banco Central vai ser esse novo eixo, dado que as novas tecnologias podem ser utilizadas também pelos bancos comerciais e regulados pelo Banco Central, você começa a ver o BIS fazer essa quebra. Onde ele pode ser utilizado no nível do atacado, onde pode ser utilizado no nível de varejo, onde pode ser utilizado também para pagamentos transfronteiriços. E CBDCs acho que são o caminho. Pelo menos ele inicia essa discussão de ver como é que a CBDC pode ser o grande vetor de utilização de novas tecnologias no sistema financeiro tradicional. Ainda subdesenvolvido, por razões óbvias, a gente precisa entender quais são as funções dos CBDCs, e para cada país vai mudar. Países que têm pagamentos instantâneos como a gente tem, talvez ele tenha que ter uma função um pouco diferente. Outros países que não têm esse cenário, talvez a tecnologia venha por aí. Mas o fato é, existem projetos CBDCs ao redor do mundo, vão ter que achar o seu eixo, mas por trás disso tudo, o interessante é que ele vai utilizar essas novas tecnologias que surgiram no ambiente cripto e que agora, que foram popularizadas no ambiente cripto e que agora são trazidas para o ambiente tradicional. É, e assim, é uma discussão tão atual, ela muda muito rápido. E a de CBDC é uma que eu acho incrível. Ao mesmo tempo que todo mundo identifica que é um projeto muito importante, a gente já falou isso aqui em outros episódios, mas a dificuldade é encontrar o caso de uso, né? Para quem cada um vai usar. Tem, né? Principalmente os países envolvidos tinham muita dificuldade com isso. Por que eu vou ter uma CBDC? Se eu já tenho o projeto ABC que cumpre a mesma função? É, esse questionamento surgiu para o Brasil porque, ah, para que eu vou ter CBDC para pagamento se já tenho Pix? E a junção, né, das CBDCs com essas novas tecnologias, você usar o blockchain, você usar a tokenização para viabilizar os projetos CBDC, tem meio que dado um norte, assim, você vê que ir com essa lógica de pagamento internacional, que é a grande dor do sistema financeiro que resta, meio que começou a dar um norte, assim, para os projetos, mesmo assim, tanto que as iniciativas que mais chamam a atenção, que a gente falou aqui recentemente, são em pagamentos internacionais, já tem projeto com o Banco do Canadá, com o Singapur, com a França, então, realmente parece ter ajudado a orientar o projeto. E o que eu acho mais legal é que dá para dar um exemplo disso falando de Brasil, porque o Brasil está alinhado com o BAS, com esse movimento, com a tendência, o projeto do Real Digital já está pensando dessa forma, ele já está sendo construído a partir dessa lógica, então, é muito legal que o Brasil realmente é fronteira em inovação financeira, o Banco Central do Brasil tem feito um trabalho legal nesse sentido, a gente viu com o Pix, agora a gente está vendo com o Real Digital, e a gente vai continuar acompanhando, só acabou de começar, então, vocês continuem assistindo o Cast, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque vai ter muita novidade de Real Digital pela frente. e até semana que vem. Isso aí, gente, até semana que vem.